Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem dois propósitos. Este vídeo é um vídeo de opinião, mas ao mesmo tempo quero que seja um vídeo de opinião que seja curto ou pelo menos que eu consiga fazê-lo em menos 10 minutos porque vocês já devem ter reparado que eu tenho alguma dificuldade em fazer vídeos curtos, sou muito tagarela, falo muito e muitas vezes quando olho aqui para esta parte de baixo dou-me conta de que já estou. Estou bem para lá de 10 minutos de vídeo e ainda tenho muito que dizer. Por isso mesmo, vamos lá. Este vídeo é um vídeo de opinião, é um vídeo de opinião desta obra que aqui está de Javier Marias, Berta Isla, que foi a última obra que eu li para o meu projeto. Até na abril leio em monjinha espanhol com um bocadinho de batota porque eu não o li todo em abril, li pouco em abril, comecei a lê-lo no dia 28 e terminei-o já em maio no dia 6 ou 7. Mas mesmo assim eu planeio colocá-lo nesse projeto porque ele fazia parte daquilo da TBR, ou seja, daquilo que eu queria ler em abril. Obviamente que não li todo em abril, mas não importa. O que é que eu vos posso dizer sobre esta obra? Em primeiro lugar, que não é a primeira vez que eu tenho contacto com a escrita de Javier Marias. É um autor espanhol de que eu gosto muito. É um autor espanhol que não é para toda a gente porque é bastante exigente, exige muito do leitor, exige muita atenção. Atenção essa que às vezes se perde com muita divagação da parte do autor barra narrador, mas é um autor de que eu gosto muito. É um autor que escreve com muito cuidado, com muito rigor, com muito primor, como disse o Hugo num dos vídeos que ele deixou há pouco tempo no canal dele. E é um autor que verdadeiramente merece da parte do leitor muito respeito e muito prazer em lê-lo. E eu tenho, e eu sinto esse respeito e sinto esse prazer em ler as suas obras porque esta foi a quinta obra que eu li dele. Já li outras quatro que eu vou mostrar rapidamente e que foram por ordem cronológica em 2013 os enamoramentos. Foi o meu primeiro contato com o autor que fez com que eu quisesse ler muito mais dele. A segunda obra que eu li no ano de 2014 foi esta, Coração Tão Branco, que eu continuo a ter em conta com a melhor que eu li até agora dele. Depois, no ano a seguir, em 2015, li Amanhã na Batalha, Pensa em Mim. E por fim, em 2016, li Assim Começou Mal. Estas quatro obras que eu já tinha lido de Javier Marias deram-me traquejo e algum conhecimento do estilo dele que fizeram com que eu não entrasse às escuras, completamente às escuras, nesta obra. E que, obviamente, é a primeira coisa que eu digo em relação a Javier Marias. Não é um autor que se leia de forma muito fluida, muito rápida. É um autor que tem as suas peculiaridades que fazem com que não seja qualquer leitor que pegue n'eo. E, assim sendo, eu já não ia às escuras quando peguei nesta obra e já sabia aquilo que iria encontrar. E aquilo que eu encontrei aqui foram muitas coisas que eu já tinha encontrado nestas obras que vos mostrei. O que é que eu encontrei aqui? Um início muito empolgante, embora não tão empolgante como em algumas destas obras que eu já vos mostrei. Porque é uma característica comum das obras de Javier Marias. É ter um começo, assim, onde cai parece uma bomba, que nos deixa completamente atarantados e que queremos saber como é que aquilo aconteceu, o porquê daquela bomba. E aqui encontra-se de uma forma não tão evidente como em outras obras, como eu disse, mas encontra-se. E depois temos uma narração, uma narrativa que dá primazia. Não à ação como a maior parte das obras que nós lemos dá, mas dá primazia a outros aspectos. Às reflexões, às divagações, aos pensamentos das personagens e, claro, do narrador barra autor. Porque eu acho sempre que isto tem tudo a ver com aquilo que é Javier Marias como autor. E é isto que nós temos aqui. Temos uma narrativa que se centra num casal de jovens espanhóis. Berta Isla, como está aqui, é a mulher que faz parte desse casal. O rapaz ou o jovem chama-se Tomás Nevinson e eles, os dois, casam muito jovens. Berta Isla sempre teve na mente de que iria casar com Tomás e assim o fez. Mas depois o casamento é tudo menos aquilo que eles estavam à espera, por muitas e variadas razões. Mas sobretudo por causa de alguma coisa que acontece a Tomás antes do próprio casamento. E aquilo que nós temos aqui é uma ação que vai desde os anos 70 em Espanha até ao final dos anos 90, século XX. Mas que não se debruça apenas em terras espanholas. Temos também Inglaterra. E aí vê-se muito o facto de Javier Marias estar como autor muito influenciado pela literatura inglesa. E não só. Temos aqui muitas citações de obras da literatura inglesa, como de Shakespeare. Mas também temos de obras clássicas do século XIX francês. E tudo isto compõe uma obra que, como eu disse, não dá primazia à ação. E temos uma obra cujos temas fundamentais são aqueles que eu até posso apontar para o próprio título. Porque o título faz pensar que a grande protagonista da obra é Berta Isla. E eu acho, na minha opinião, ou seja, eu acho que ela não é. Ela tem poucas características de grande protagonista. É quase como se fosse uma anti-protagonista. Mas aquilo que faz com que nós pensemos que Berta Isla é, na verdade, a grande protagonista da obra tem muito a ver com os temas fundamentais que aqui estão e que estão associados a quê? A enganos, ao engodo, que é uma palavra que eu adoro, ao ardil, que é outra palavra que eu adoro, e ciladas. É tudo isso que faz com que, muitas vezes, nós não tínhamos controlo sobre a nossa vida por causa de outras pessoas que estão muito ligadas a nós e por outros fatores. E é isto que está aqui. É muito isto que está aqui. E está, mais uma vez, posto de uma forma muito cuidada, muito primorosa e que faz com que eu, mais uma vez, faça uma vénia a Javier Marias porque é um escritor fabuloso, um eterno candidato ao Prémio Nobel da Literatura e que eu pretendo continuar a conhecer. Em relação ainda a esta obra em particular, o que eu vos posso dizer é que, comparando com as outras que eu li, posso compará-las com algumas que, como esta, por exemplo, ou esta, que tem algo que aqui também está presente e que é um ritmo bastante lento e que, algumas vezes, fez com que a leitura tenha sido um bocadinho aborrecida. Principalmente na primeira parte da obra. Não é fácil. Por isso é que eu disse que não é para todos os leitores porque não é fácil para quem está à espera de uma narrativa muito rápida e vívida, etc. Não vai encontrar isso aqui e, por isso, não é fácil entrar em contato com o Javier Marias e gostar dele como ele bem o merece e como, por exemplo, eu gosto. Não lhe vou dar a nota máxima por causa disso mesmo, por causa desse ritmo lento, às vezes, um bocadinho aborrecido, mas dou-lhe o 8 em 10 e pretendo, como já disse, continuar a ler este autor espanhol e acho que, se um dia deste, se ele ganhar o Prémio Nobel da Literatura, ele estará muito bem entregue. Ok? Não sei quem é que, desse lado, já leu Javier Marias. Sei que houve gente que leu esta obra para o projeto que eu puse em marcha em Abril. Se houver mais gente que conhece Javier Marias, por favor, deixem ficar aí nos comentários. Se já leram outras obras dele, façam-no também. Se ficaram curiosos também, já sabem que eu adoro que vocês me deixem ficar aí aquilo que me podem dizer sobre o vídeo em questão, neste caso, sobre Javier Marias e esta obra e vou despedir-me porque consegui aquilo a que me propus. Não vou estender-me para além dos 10 minutos. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!